Ora, o Presidente da República continua a fazer o que sempre fez, dessa forma, irresponsável, utilizando indevidamente as plataformas, as mídias sociais, para induzir os brasileiros ao erro e à morte, com mentiras, com falsidades. Nós, Sr. Presidente, jamais esperávamos chegar no Brasil a tamanha irresponsabilidade. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que lhes tenha. Mas eu me recuso. Eu quero lamentar a atitude do senador Renan de não ouvir os depoentes. Não, o senhor não está ouvindo. O senhor ouviu, mas não quer questioná-lo. Deveria questioná-lo. Deveria questioná-lo. Ok, eu não quero lhe obrigar. Mas é dois pesos e duas medidas. Quando lhe interessa questionar quem o senhor quiser questionar, como questionou aqui, aqui tem cientistas, aqui tem médicos que trataram pacientes. A doutora Luana não tratou um paciente. A doutora Natália Parcionac não tratou um paciente. Aqui tem centenas, milhares de pacientes tratados por esses dois senhores aqui. Um é pesquisador com trabalhos publicados, incluindo descobrindo agora tratamento, nesse instante, por pacientes terminais que depois alguém pode questioná-lo sobre isso aí. Eu lamento. Não é o que a vossa excelência está fazendo aqui, também é deprimente. Não, não é. Deprimente é a vossa excelência, relator da matéria parcial. A vossa excelência faz o que quer, não pode fazer. O senhor não é um promotor para condenar o tratamento ou as pessoas no Brasil. Tem que atender e responde. Eu quero, senhor senador, eu quero que o senhor questione eles sobre a pesquisa de Manaus. questione eles sobre outras pesquisas que querem fazer. Questione por que morreram lá naquele estado. Pergunte, vocês têm oportunidade. Infelizmente. Deprimente, senador. Deprimente, senador Renan. Aqui, o senhor não quer falar. Polícia Federal nas ruas em Alagoas e o Janete Filho de Santos. Fale sobre isso. Só um minutinho. Carlos Reis, vossa excelência vai ter o tempo. Vossa excelência pode ficar aqui. Então discuta a ciência, ciência com cientista. Essa ausência deliberada macula, nulifica, deslegitima os atos do relator e dos membros da oposição. Essa CPI, hoje, com todo respeito, perdeu a sua razão de ser.